Depois de muita chuva e frio, finalmente o sol apareceu neste domingo aqui em Florianópolis, Santa Catarina, para dar um brilho ainda mais especial ao duelo histórico de gerações na final do WQS 6 Estrelas da Praia Mole. De um lado, o atleta mais jovem da competição, Gabriel Medina, com apenas 15 anos de idade. Do outro, o ídolo catarinense Neko Padarates, um dos maiores vencedores da história do WQS, a divisão de acesso à elite mundial. E para chegar a essa final, Neko teve que enfrentar diversos adversários. Como se não bastasse a contusão que o afastou das ondas por cerca de um ano, o catarinense ainda teve que passar por todas as fases do campeonato, até chegar às quartas de final para encarar o líder do WQS 2009 e nova promessa brasileira para integrar o WCT, o Potiguar Jadson André. Jadson, que vinha dominando a competição com manobras ousadas, acabou eliminado por Neko, que escolheu melhor as ondas e deixou o Potiguar com a quinta colocação na etapa. O quinto colocação nas seis estrelas é um ótimo resultado. Graças a Deus troquei mais um resultado agora e estou agora na liderança do ranking. O que eu quero é ir evoluindo a cada campeonato, trocando resultado. E se eu conseguir fazer isso, fazer meu trabalho direitinho e ir trocando meus resultados, com certeza no final do ano eu vou estar bem, vou estar no WCT e também posso suspensar o título do WQS. Depois de Jadson, foi a vez de outro jovem que busca uma vaga na elite. O australiano Matthew Wilkinson conheceu a força de Neko Padarates nas águas da Praia Mole e também ficou pelo caminho. Enquanto Neko fazia prevalecer sua experiência frente à nova geração, o outro finalista nem sabia que podia chegar tão longe. Bom, eu pensei que ia embora na quinta, mas graças a Deus está dando tudo certo e estou na final, é isso aí, valeu. Com apenas 15 anos e competindo pela primeira vez no WQS, Gabriel Medina entrou para a final como o mais jovem atleta da competição, conseguiu duas boas ondas e saiu do mar como o mais novo campeão da história do WQS. Bom, estou super feliz de ter ganho aqui na Mole. Meu Deus, não esperava isso, eu estou super feliz, graças a Deus deu tudo certo, consegui achar minhas ondas, estou muito feliz, valeu. A gente até esperava que ele ia ganhar um dia, mas não agora, né, porque ele está, pô, tem 15 anos ainda, é o primeiro cast que ele corre aí desse ano, e ele já estava querendo correr o circuito mesmo e, pô, não tem palavras, veio antes esse título, agora é ter confiança com esse título, vai servir para o futuro, para ele ter confiança para chegar lá onde ele quer. Obrigado.